O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. A terceira edição do projeto vai ser realizada entre os dias 5 e 10 de junho. Mas para falar melhor sobre o assunto, a gente conversa agora com o coordenador geral da articulação musical pernambucana, a AMP, Fábio Cavalcante. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade de Caruaru e região. Muita felicidade que estamos nos encontrando com vocês aqui na zona do rádio. Fábio, começa contando para o nosso ouvinte qual é a programação da edição deste ano. Este ano a gente está com uma programação bem robusta. O projeto se chama Projeto Palco Escola. Ele é realizado pela articulação musical pernambucana, numa parceria super vitoriosa que a gente tem com a Prefeitura de Caruaru, através da Fundação de Cultura da cidade. As atividades começam no dia 5, com uma super palestra de abertura sobre produção e gestão cultural. Vai ser dia 5 às 17 horas. E logo na sequência, de 19 às 22 horas, a gente começa a oficina de técnica de palco. É uma oficina que vai abordar toda essa parte estrutural do palco, como passagem de som, mapa de palco, putlist. E uma palestra e um workshop também de direção e palco. Nos dias 6 e 7, a gente vai ter um workshop exclusivo de passagem de som, que vai abordar toda a temática, que é aquele debate, aquele processo que a gente faz, que quando a banda chega no palco, faz a passagem de som, deixa tudo arrumadinho, para quando ela chegar na hora do show, já estar tudo alinhado. Esse workshop vai acontecer nos dias 5 e 7, quer dizer, 6 e 7, das 17 às 19. Todas as atividades vão ser ali no auditório da Secretaria de Políticas para a Mulher. Fica na rua dos Expedicionários número 30, ali pertinho, no centro de Caduaru, pertinho ali da Estação Ferroviária. E, Fábio, quem se interessar em participar do projeto, como é que se inscreve? Todas as inscrições estão sendo feitas por um formulário. Esse formulário está localizado lá na bio do nosso Instagram. Então, o nosso Instagram é arrobaoficial__amp, repetindo, arrobaoficial__amp. Lá você entra e entra na bio e vai estar lá o link, o formulário é super facinho para fazer. E a gente está dando o resultado no final dessa semana, das pessoas que vão participar. Fábio, essa é a terceira edição do projeto em Caruaru, né? Como surgiu a ideia desse projeto e qual a importância dele? O projeto Poco Escola já existe há 20 anos. Ele é realizado dentro de um festival realizado pela Ampe também, que se chama Festival Pré-Ampe, que acontece aqui uma semana antes do Carnaval do Recife, no Caio da Alfândega. E a gente está levando esse projeto do Poco Escola para Caruaru, já na terceira edição. A gente tem esse apoio fundamental da Prefeitura da cidade. Eles entenderam que esse projeto dá muitos frutos, porque hoje em dia vários alunos que fizeram parte dessas oficinas já trabalham no setor e estão em destaque onde estão trabalhando. E a Prefeitura entendeu que é importante fazer. Então a gente já está na terceira gestão, na terceira edição do Poco Escola Caruaru. Muito obrigada pela sua entrevista, Fábio. Obrigado. Lembrando que para quem quiser se inscrever ainda dá tempo. Todas as informações estão lá no arroba oficial underlineamp, nossa página no Instagram, repetindo aí, arroba oficial underlineamp. A gente agradece desde a Rádio Cidade, a Prefeitura de Caruaru, a Fundação de Caruaru, a Fundação de Cultura de Caruaru pela parceria vitoriosa já na terceira edição. Você conferiu no Muíra do Dia de Hoje uma entrevista com o Coordenador-Geral da Articulação Musical Pernambucana, AMP, Fábio Cavalcante, que falou sobre a terceira edição do projeto Poco Escola que está sendo realizada em Caruaru e que acontece entre os dias 5 e 10 de junho. Lembrando, as inscrições ainda estão abertas e quem tiver interesse em se inscrever, basta acessar o Instagram, arroba oficial underlineamp. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.